Imagine que você está recebendo uma ligação no seu celular e quando você olha, está escrito assim Chamada de Jesus Imagine que ele parou para te fazer uma ligação E nessa ligação existem três mensagens principais para você E eu quero te ensinar hoje Os três principais chamados de Jesus para a humanidade Antes de eu te entregar esse conteúdo, gostaria de te pedir uma única gentileza, um único favor Para o que você está fazendo agora Se inscreva agora nesse canal E ative as notificações para todos os dias você receber um vídeo novo sobre sabedoria, fé inabalável, inteligência espiritual e prosperidade Jesus veio com três mensagens e três chamados principais para a humanidade O primeiro chamado chama-se receber Mas como assim, Pedro? Entenda uma coisa Deus é Jesus ao mesmo tempo E Deus é muito simples Deus, a forma dele agir na vida das pessoas, a forma dele se comportar é tudo muito simples Quando Jesus foi batizado por João Batista, pousou sobre Jesus uma pomba Então, nada foi muito complexo, é tudo muito simples Uma pomba pousou sobre ele, ou seja, a presença do Espírito Santo pousou sobre ele de uma maneira simples Para que ele pudesse realmente sair com todo o poder e autoridade ali daquele lugar Então, entenda uma coisa Receber, o que é receber? A primeira chamada de Jesus para você e para nós é receber o Evangelho por meio da graça Graça é algo que é nos dado de graça sem a gente receber, sem a gente merecer Então, quando eu recebo a presença de Jesus, eu recebo Jesus por meio da graça dele, eu recebo a salvação Então, esse é o primeiro chamado de Jesus Receba a minha graça para que você seja salvo, para que você possa receber mais de mim Não que você mereça, porque eu sei que você é pecador, porque eu sei que você erra, eu sei que você peca o tempo inteiro Mas é porque a graça é dado, não por meio de obras, mas porque eu te dou a graça Porque é de graça, sem você merecer nada O segundo passo é eu buscar o reino de Deus Isso é muito interessante, porque quando eu busco o reino de Deus A palavra me garante, quando buscai, de todo o teu coração, você vai me achar E aí, ali eu estarei contigo Então, esse é o segundo chamado de Jesus Quando ele liga para você, quando ele faz uma ligação para você Ele está dizendo para você o seguinte Me receba, deixa eu entrar na sua casa, deixa eu te entregar a minha graça E depois ele fala, vem, me busque, porque você já foi ativado Agora me busque, busque o reino para que todas as coisas e as demais coisas sejam acrescentadas E o terceiro chamado de Jesus para a humanidade é um chamado de ser O que significa isso, Piero? Seja, seja como Jesus foi Então, presta atenção nisso aqui Seja, seja como ele foi Fale como ele falava Tenha a visão que ele tinha Esteja em ambientes aonde as pessoas compartilhem da mesma fé que você Ou seja, eu estou praticando, eu estou sendo Eu estou sendo a igreja, eu estou sendo o sal dessa geração Eu estou sendo a imagem e semelhança de Cristo para essa geração Porque não basta somente você receber Não basta somente você buscar Você precisa ser Porque tem pessoas que vão passar uma vida inteira Presta atenção nisso Elas receberam Jesus Elas buscaram o reino Mas elas não são como Jesus Então entenda uma coisa Seu comportamento Vai denunciar o teu destino O teu futuro E se você realmente recebeu esse chamado de Jesus Muitas pessoas param somente nos dois chamados E eu quero te desafiar agora Para que você seja Exatamente aquilo que você nasceu para ser Seja a luz Seja a inspiração Seja a igreja Seja o sal dessa geração Esteja em locais onde você possa orar Que você possa se conectar Esteja com pessoas que compartilhem da mesma fé Porque pessoas e ambientes Roubam o seu ser E tudo que Deus quer é que você seja Se esse vídeo plantou uma semente dentro de você Do eu sou Sobrenatural que tem dentro de você Escreva aqui embaixo Eu sou Eu sou a luz do mundo Eu sou o sal dessa geração Eu sou a igreja nessa terra Escreva aqui embaixo Eu sou Conecta aqui fé com fé Deixa eu orar com você Pai Pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo Eu quebro agora todas as algemas do inferno Contra essas vidas que estão aqui agora Eu declaro um novo tempo sobre essas vidas Eu declaro Receba aí agora onde você está Receba o alívio do Senhor O amor do Senhor A cura Seja curada agora Seja arrancada agora Todo espírito de enfermidade Seja arrancada agora Toda a dor da alma Toda a dor do coração Que está ferindo essa pessoa Seja arrancada agora no nome de Jesus Cristo Seja curado Restaurado Seja colocado de pé Em nome de Jesus Cristo Pai Eu abençoo essas pessoas Assim como o Senhor tem Me abençoado Eu abençoo essas pessoas pelo poder do nome de Jesus Cristo Conecta aí fé com fé Amanhã às 18 horas Eu tenho um encontro com você aqui Uma nova mensagem Para que você possa crescer na fé Como você nunca cresceu antes E você receber sabedoria Que venha do alto Não que venha de homens Tamo juntos Beijo no seu coração Até amanhã